Oi galerinha, aqui é o Abraão, o Ebeno, e hoje eu separei algumas dicas pra vocês que querem começar a desenhar, então vamos lá! Primeira coisa que eu quero falar aqui é que eu elegi o meu bonequinho do Buzz Lightyear como o mascote do canal, tá? Então, meu Deus! Então ele vai ficar aqui às vezes parado pra nos observar, tá bom? A primeira dica é desenhe coisas que você gosta. Eu comecei desenhando os personagens do Maristos de Souza, das revistinhas da Turma da Mônica Jovem, que foi mais ou menos quando ele começou a lançar as revistinhas que eu comecei a desenhar. E eu aprendi muita coisa desenhando essas coisas mais simples, que eram personagens e tudo mais. Então, desenhe coisas que vocês gostam, que vocês estão familiarizados, que você já vai saber mais ou menos como é o formato daquele personagem, daquela coisa e tudo mais. Número dois, comece usando os materiais que você já tem em casa. Você não precisa sair loucamente procurando na internet os materiais mais caros do planeta pra você começar a desenhar, que você não vai saber o que fazer com eles, você não vai saber o que fazer com aquela quantidade enorme de lápis. Comece com os materiais que você já tem em casa, um lápis simples, uma borracha, e é isso pra você aprender proporção, aprender sombreamento. Você não precisa do melhor material do mundo. Eu comecei com lápis grafite de escola mesmo, e eu comecei a colorir com lápis da Faber-Castell mesmo. E até pouco tempo eu tava usando só o lápis da Faber-Castell ainda, então você não precisa comprar materiais enormes e super caros pra começar a desenhar. Número três, se inspire nos seus artistas favoritos. Acompanhe eles nas redes sociais deles, no Facebook, no Instagram, no canal deles. Porque observando os desenhos de outros artistas, você tem ideias pros seus desenhos, e você também vai pegando algumas dicas. Você vê ali como ele faz um sombreamento, como ele faz alguma coisinha aqui, uma coisinha ali. Muitas vezes, muitos artistas também vão dando dicas à medida que eles vão fazendo suas postagens. Então, se inspirar e acompanhar os seus artistas favoritos é uma ótima dica pra começar a desenhar. Dica número quatro, quando você tiver alguma dúvida de desenho, pergunte pras pessoas o que elas acham que você pode fazer naquele seu desenho pra ele ficar melhor, pra você alcançar aquilo que você quer. Tem muitos grupos no Facebook de desenho que o pessoal sempre pergunta lá, ah, o que eu faço nesse fundo, eu não sei como fazer, me indica um vídeo que eu posso aprender a fazer tal coisa. Então, perguntar pras pessoas e até pros seus artistas nas redes sociais, os que você gosta, pode ser uma opção muito legal pra aprender várias coisas. Número cinco, pesquise vídeos e postagens em blogs, em sites de dicas de desenho. Às vezes você quer aprender alguma coisa específica e nessas plataformas todas, internet, que a gente acha muita coisa. Número seis, tenha muita paciência na hora de você fazer o esboço do seu desenho. O esboço ali, ele vai construir a estrutura toda do seu desenho. Então, ele é uma parte muito importante, apesar de que eu acho, às vezes, um pouquinho chata, quando tá muito difícil. Mas é uma parte muito importante pra você ter um bom resultado final. Então, tenha muita paciência na hora de fazer o seu esboço. Número sete, desenhe sempre, pratique sempre. De preferência, todo dia faz um rabisquinho, nem que seja três risquinhos numa folha de papel, pra você ir evoluindo sempre. Então, desenhar sempre, todos os dias um pouquinho, é uma ótima dica pra você que quer aprender a desenhar. E, principalmente, você que quer chegar a algum estilo de desenho próprio, praticar sempre é fundamental, fundamental mesmo. Dica número oito, tenha um caderninho de desenho com você aonde você for. Que, assim, quando você tiver em algum lugar que não tem muita coisa pra fazer, você pode pegar ali, rabiscar. Quando você tiver alguma ideia legal, você já pode anotar ou já esboçar ali a sua ideia pra você não perder depois. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia maravilhosa, quando a gente não tem lugar nenhum pra anotar, quando a bateria do celular já acabou. Então, sempre leve um caderninho com você. O primeiro caderninho de desenho que eu tive, eu mesmo montei. Peguei um monte de folha, procurei um tutorial na InderEd, como montar um caderninho, costurei ali as páginas, fiz minha capa e ótimo. Dica número nove, quando você tiver com dúvida, por exemplo, não sei que cor que eu uso nesse pedaço do meu desenho e tudo mais, não sei que cores usar aqui, o que eu faço aqui, que lápis eu uso, você pode pegar uma folha separada e testar a sua ideia. Teste ali as cores, veja como que elas vão se encaixar e aí depois você vai pro seu desenho de fato. Então, você pode usar isso em artifício pra você não ficar com medo de errar no seu desenho, estragar tudo que você tinha feito. Número dez, não tenha medo de arriscar nos seus desenhos também, apesar da dica anterior. Às vezes a gente fica com muito medo de usar alguma cor, de apertar o lápis mais forte. E apertar o lápis mais forte, acho que é um dos primeiros desafios que a gente tem quando a gente tá começando a desenhar. Quem fica com medo enorme de errar tudo e não conseguir apagar depois. E se você acabar dando um resultado que você não gostou, tudo bem, não tem problema. Outros desenhos virão à medida que você for fazendo e você vai se orgulhar deles, entende? Vai com fé, se não deu ali naquele desenho, depois se for de novo e vai dar certo, tudo bem? Eu coloquei no título do vídeo 10 dicas, mas eu vou falar uma extra, que vai ser treine a desenhar coisas simples. Fazer um quadrado e aí você tenta fazer uma técnica de sombreamento, apertando o lápis forte, depois ir no clareando, desenhando uma bolinha e tentando sombrear, desenhando coisas simples, formatinho de rosto e tudo mais, pra você aprender de baixo pra cima. Porque se você tentar fazer as coisas super difíceis e sem fazer um bom esboço, sem testar coisas pequenas, você não vai conseguir fazer as coisas mais difíceis, mais complexas, mais elaboradas. Então treine em coisas simples. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo de dicas, deixa um gostei aí embaixo. Se inscrevam aqui no canal pra vocês acompanharem as próximas dicas e os desenhos que eu estou fazendo. Eu estou desenhando alguns youtubers por aí. Comenta aí embaixo se vocês têm outras dicas de desenho pra quem tá começando. E muitas dessas dicas também servem pra quem já desenha há mais tempo, tá gente? Então não precisa ser só pra quem tá começando. Compartilha esse vídeo com seus amigos que também desenham e com todo mundo também, pra gente expandir essa comunidade maravilhosa de artistas. É isso, um beijo e tchau pra vocês! Tchau!